Pode ainda, a gente tá com rádio. Ah, ela mira um pouquinho só. Por ali é melhor. Ah, eu acho que o nosso time já vai... Alá, 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 inimigo ali! Tomou, hein? Granada, granada! Atrás desse morrinho aqui tem. Lá atrás daquelas casinhas ainda tem. Tem essa série de lá atrás daquelas casinhas ali. Fox, se você quiser pode dar pra ficar primeiro. Mais ou menos? Posso o quê, cara? Tem um Pioneer ali. Ah, morreu. Ah, mas o Pioneer tá... Tá de cara. Sei lá, acho que ele tá muito bom. Na Grécia. As das italianas é meio merda, mano. Cê tá pegando vários aqui, véi. Ui! Esse tem um rally aqui atrás já, mano. Já achei. Eu também levei aqui, ô, Frit. Sim, sim. Ah, levei, véi. Aqui atrás esse tem um rally, mano. Vou dar um cover aí que eu tô rushando aqui onde cês tá atirando, ó. Taca a granada lá na frente, véi. Não, taca não. Taca na foto aqui. Depois da casa. Depois da casa. Depois da casa. Ah, peguei dois e levei um, véi. Tem um cara dentro do celeiro aí, mano. Vou deitar aqui. Vou igual Parazinho. Ele tá se levantando, ele tá se levantando, véi. Ele já tá tudo securando. Tá vindo, eu tô de pit de bala aqui. Usa Luger, usa Luger isso. É o que eu vou fazer. Matei um. Matei um também. Levanta o correão, levanta o correão, mano. Sai daqui, sai daqui que eu te curo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Aqui, ó. O rally deles tá aqui, ó. O rally deles tá aqui. Vem pra cá. Eu já não spawno. Vou jogar granada aqui. Não entra nesse quarto, não. Já era aqui deles. Mas vai ter uns paraquedistas lá, spawnando. Ó que daora os aviões passando. Eles voam baixinho, ó. É. Ó essa cena, ó pro vídeo do canal do Lúcio. É, tem mais. Tá dando pra pegar ele, ó. Foda demais, véi. Tô logo atrás de você, Lúcio. Pra quando você quiser botar o rally. Vamos indo, vamos indo. Ó, naquela casa ali já tem negros. É, já tô vendo. Mas vamos passar despercebido, véi. Pega a negativa deles. Eu vou colocar o rally aqui, véi. Próximo mapa da Zeste é o que eles vão fazer. Tem ali do nosso à frente ali, ó. Tank, 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 tank. Tank à frente. Nem destilizei que a gente tá sem AT, véi. A gente tá só para o Pioneer. Plus, eles mudaram para algo que eu exposto a mim. Ai, rally up. Se deita aí, se deita aí. Baixa, baixa, baixa. É, se agachei, se agachei. Eu acho que ele viu a gente, porque ele tá vindo aqui na ostriação, véi. Agora o que ele viu, ó. O Robert tá... Não, ele passou, ele passou. Vem vindo, vem vindo, galera. Vem, vem. Vem pela esquerdinho aqui. Chneil, chneil. Luz, Luz. Vai tá, vai tá. Chneil. Chneil. Isso a longa protetorio, pelo menos. Luz, Luz, Luz. What you really started ahn cultural? Oования são global, Max, adorado. Intensifix talkedicku tome the SMEs. Eu vou morrer de sangramento Relaxa, dá pra levantar depois que cai Eu preciso acordar com o Friedrich pra gente colocar Eu preciso acordar com o Friedrich pra gente colocar Eu preciso acordar com o Friedrich pra gente colocar Cadê o Friedrich? Eu já no chão Passa pra esquerda aí, nasce e passa pra esquerda aí Estou na esquerda mesmo, pro final Eles estão pela esquerda, eles estão pelo lado da mureta Eu já peguei um, tem mais Usa a granada, hein, galera Eu vou te levantar, acus Não, pode deixar eu, tá aqui do lado Ah, tá, a gente tá mais fácil Ali pra marco, ó, tinha Eu não sei se eu matei ele, que eu ia ganhar nada Mas vamos passando aqui pela mureta, chega aí, rapaziada Me cura aí o caminhão deles lá Ah, o MSP deles aqui, ó, o MSP deles aqui, já tira Eles estão falando tudo ali, ó Já peguei mais um Me pega, lá, onde é meu? Ei, eu vou te levantar O que é o MSP? Tem outro veículo chegando, veículo, veículo Caminhão, caminhão à esquerda, Luiz Nossa, velho, como eu não matou esse cara, bugou? Tem um cara atrás do caminhão, velho Foca no MSP, foca no MSP, tá atrás do caminhão Beleza Uai, que legal esse cenário, mano É o aeroporto da Rafa aqui Você vê o bom bem feitinho, o Hurricane Cane Eu estou esperando você, velho Eu achei Aqui é o fob deles, aqui é o fob deles Ei, fob inimigo aqui na marca There's a enemy fob here on the mark Caralho, três, por que você me matou, cara? Aqui, vamos entrar aqui e escavar esse fob, velho É, we are taking it down Chega aqui, rapazes, chega aqui, ó Entra aí Aí, eu descavei, descavei You are taking it down Tá diferente, né, o bagulho desse cara, velho Ah, esse mole, que se não é novo, velho Não, vamos, vamos, vamos Deixa ele, Friedrich, deixa ele Ok, aqui eu vou Tô dando cover pra vocês Vamos, galera, vamos ajudar a puxar aqui com força Opa, outro agar, aqui é o rally deles Bah Take down the rally, take down the rally Ah, mano, vai sair Ai, não tô conseguindo ver os caras Tá ali na muleta, tá ali na muleta Ai, do lado do rally deles Ah, vi There's a rally point in the fob mark Ok, mano, vou lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar um forward Nice Ah, é, né Eberdi Porra, mas eu usou a 3kg pra explodir um raiz Só tinha essa, velho Ah Aí, neutralizamos o ponto Vamos lá, bomba Nice Come on, guys, come on o chão vamos puxar aqui para esquerdo robert o cara aqui ah o chão e o chão o chão o chão Puxa isso Ah, obrigado! Obrigado! Ei, o que você está fazendo? Caralho, olha só, o bagulho toca música Toca ai, toca ai Vamos, vamos, vamos É terraces agora Já era, já era Estava do outro lado lá, nossa Todo mundo foi ao mesmo tempo Essa cena ai de não sair correndo é uma da hora Eu vou tentar entrar Ainda tem vivo lá Vai correndo, não fica parando Não fica parando para atirar não Vai correndo Aqui, aqui, olha Aqui, olha Eu peguei Bora, bora, galera Vou botar um ali aqui do finish Temigo lá à direita, não é, Lucius? É, é, já está tudo ali Vou botar aqui mesmo Depois a gente faz o melhor Isso, cuidado para a direita E... É, lá, na mureta vai ter Ah, aqui já tem nível próximo aqui, nossa É, acho que na mureta ainda é muito longe Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Bora, bora ainda, bora ainda, rapaziada Olha aí a fob deles ali atrás A fob deles ali atrás A fob deles ali atrás Boa Enemy fob em Ankh no Mark Enemy fob em Ankh no Mark I don't know Mark Yes, yes I got a feeling, there's a tank Nossa, é muito derrubo, velho Ei, ei, não atirei Usa a granada, galera, não esquece Cuidado que eu tô aqui, velho Usa a granada Nossa, é muito derrubo Ah, levei, velho Por que a gente é tanque? Hey, Squirt C, hold, we are coming Ui Ui, como é que fala? Nada, cara Eu achei que tava zoando pra sotaque, velho Jamais, amigo O importante é falar e os caras entenderem, mano Tem que ser perfeita Muita gente deixa de aprender idioma Porque tem vergonha de falar e os outros zoar, tá ligado? Eu tô que se foda, mano É óbvio que você vai falar errado Você é... Lá na Alemanha se zoavam, Fred Não, minha pronuncia... Aliás, minha pronuncia era boa Mas no comecinho... Mas no comecinho me zoaram, assim Aí, aí, ó Nasce lá, nasce lá Vamo lá Oi, oi Ai, cê na puta Tá em cima de uma árvore Caralho Ai, tem paraquedícia também Vamo lá, galera Vamo lá Não perde tempo não, galera A gente tem que ser rápida Vai, 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 vai Não perde tempo Vai, vai, vai Eu sei do paraquedista Ah, aí Ah, fui Eu matei o cara Eu matei o cara GG Nice, ó Jogamos bem, galera Cadê nice Nossa, esse cara aí que tava no nosso squad Pelo amor de Deus Caramba Muito legal Vamos ter que ir ao... Slippery Sam Tem, Cobra Bolt Dan, some Opa E aí, galera Beleza? Aqui que eu posso falar é o Lucius E se você assistiu até aqui, cara Não se esquece de deixar um like pra fortalecer o vídeo e ajudar o canal do Lucius. Eu fiz uma edição mais no estilo corte, curtinha, tá ligado? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, não se esquece de comentar aí pra eu ficar sabendo como vocês preferem os vídeos. Valeu, rapaziada. Até a próxima.